Olha, o Tigre foi derrotado pelo Coelho por 6 a 1 no jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, né? É, Vico marcou o único gol do Tigre no jogo realizado no estádio municipal João Lamego Neto. É o Ipatingão, né? No Vale do Aço. Gisele Ferreira e Rosne Ferreira acompanharam a partida e trouxeram a reportagem aqui, balança. A partida começou com o América em cima do Ipatinga. Aos 13 minutos, o uruguaio Mastriani abriu o placar. Pouco tempo depois, em disputa com o artilheiro do Campeonato Mineiro, Cleilton acabou fazendo gol contra. Logo na sequência, o Ipatinga faz mudanças e aos 32 minutos, o Tigre descontou com o Vico depois de rebote na área americana. Final do primeiro tempo, América 2, Ipatinga 1. Na segunda etapa, o Ipatinga foi para cima em busca do empate. Mas foi o Coelho que voltou a balançar as redes. Depois de um cruzamento, Éder cabeceia para o gol, mas o juiz chamou o VAR, que assinalou falta do zagueiro americano na jogada. Gol anulado pelo árbitro Felipe Fernandes. Cobrando falta, Vico obrigou Dalberson a fazer outra defesa. Na sequência, o setor defensivo do Ipatinga bateu cabeça. Felipe Azevedo pegou a bola e tocou para Fabinho marcar o terceiro gol do América. Logo em seguida, Ale, de cabeça, aumentou fazendo 4 a 1. Nos acréscimos, Marlon também deixou dele. E ainda teve tempo para Renato Marques, cobrando o pênalti e fechar a conta. América 6, Ipatinga 1. Com o resultado, o Ipatinga ainda não pontuou na tabela do campeonato mineiro. O próximo jogo do Tigre será também em casa, contra o Pouso Alegre, no próximo sábado, às 5 da tarde. O resultado frustrante para todo torcedor, para o seu treinador e não tenha dúvida para o grupo de atletas também. Principalmente, após um início ruim de jogo, que nós tomamos dois gols, a mudança técnica e tática surte efeito. Você busca um gol, você tem a chance de empatar, você tem uma nova chance de empatar, você vai para o intervalo e volta para o campo com uma atitude proativa, positiva. Tem três chances para novamente empatar. Então, eu estou falando de cinco chances, né? E aí, por uma rifada de uma bola que não foi um tiro de meta, né? Que estava na mão do goleiro, uma bola que a gente deixa quicar, toma um gol muito equivocado e, a partir daí, tem a situação anímica praticamente desabou. Com duas vitórias na competição, a equipe do técnico Cauã de Almeida lidera o grupo C e também a classificação geral. O América enfrenta o Itabirito no próximo sábado, às 4 e meia da tarde, horário de Brasília, no Independência em Belo Horizonte. O lado positivo do Campeonato Mineiro é esse, né? Que você encontra uma semana cheia para trabalhar agora. Então, a gente pretende avaliar os jogadores, ver a carga de trabalho, a carga física, né? De acordo com a disponibilidade deles, a gente vai escalar o melhor time para o sábado. O treinador parece com o Nick, né? O Ipatinga vai enfrentar o Itabirito, que estreou vencendo o Democrata, mas perdeu ontem, né? É, eu achei a maioria desses gols aí que o Ipatinga sofreu de erros terríveis na defesa, né? Tem que mexer no sistema defensivo aí, hein, professor? É, tirando aí o quinto gol, que foi um golaço, uma chapada, o resto aí, defensáveis, hein? É.